Mano, como é na Páscoa, eu vim buscar os meus ovos com o coelho Tá aqui ó, filma aqui Pior da bosta, eu tô há duas horas esperando falar essa bosta, essa piada Galera, a gente tá aqui na loja, na lan house mais conhecida Na maior lan house, ainda mais da hora de todas aqui ó Se liga, vocês acham que eu sou da altura do patife? Filma os pés É dois degraus, brother, meu Deus, essa vergonha Então, a gente veio gravar algumas coisas aqui na Rockets hoje O endereço da Rockets tá sempre na descrição dos vídeos E eu tô aqui, viu, aqui embaixo Peraí, deixa eu abaixar assim pra gravar com você Olha, eu tô com um bom dia a mossa, quase cai E tamo aqui com algumas pessoas que a gente não conhece, pode filmar você Tem uns caras aí famosos Esse rapaz, tem uns rapazes que trabalham aqui Ele é o dono da lan house Ele é o dono Dá pra ele esquadricular naquela voz de pata Aquela voz de pata pra filmar você Aquele ali é um jovem adolescente que está cabulando aula É o seu primeiro emprego É o seu primeiro emprego É o primeiro emprego É o primeiro emprego, o jovem aprendiz Olha só que lindo Olha que beleza Ele trabalha na lan house gratuita Já buscou café? Tem que buscar café na primeira empresa Massagem, cara Ah tá Massagem? Caralho, eu também quero Tem jujuba, ele compra jujuba pra nós Essa palhinha assim assim Que bonitinha, gente, é muito amor Enfim, tamo na Rockets, os vídeos estão na descrição É, vai sair uns vídeos aí, fica esperto E a gente vai gravar ali agora, ó Não, eu não vou mostrar, não vou fazer mistério Tá bom Eu não vou falar que a gente vai gravar o Oculus Rift É No Oculus Rift É E aí se você quiser vir aqui e jogar de graça Venha, mas compra um computador Compre pelo menos um mousepad de 2 contas Esse mousepad Você compra ele e já pode passar o dia aqui Demorou O Oculus também O Oculus é muito louco Acho que a gente podia sair daqui com ele, né? O preto é o mais barato, custa 45 reais Ó, o preto custa 45 da direita Ah, porra E é isso que eu sei O mês inteiro aqui Mês inteiro, caralho E venham e comprem presentes pra mim Não é essa prateleira Qualquer coisa que vocês comprarem e me derem Eu vou ficar muito feliz mesmo assim É a vida Então tá É um desconto Desconto? Usando o cupom PATIFI Você ganha 5% de desconto Aqui é tipo Inception, tá ligado? Desconto, na verdade, sai de você Que vai ser pra você, entendeu? Entendi, viu? Ixi Na verdade, eu não sei Eu não confirmo essa informação Do desconto Não procede, não procede Não procede Então não procede Ó, galera ali ó Chega aí rápido, a última cor Vamos, vamos, vamos Aqui a gente já usou um caos nesse aparelho aí ó Olha esse carinha aqui ó Ele tá bem feliz mesmo ó A gente tá no vídeo Ele vai comemorar Não Cara errado Porra Quando você filma ele para de animal lá Uhul Ele fica sem graça ali ó Filma essa parede Aqui a gente causou discord Por quê? Ixi Porque é LOL e Dota na mesma parede Compartilhando menos no espaço Caralho que absurdo Isso aí é inadmissível, cara Então Quem que vocês preferem? LOL ou Dota? Eu jogava muito de Dota Eu jogava muito de Dota Desculpa Mas eu sou do Dota O Coelho é do Dota e eu sou do Ló Porque eu sou mais viadinho É porque eu tenho 5 dedos em cada mão aí Filha da puta Tá, a gente vai gravar Beijo ó Menos mousepads aqui Da Rock Esse é lindo A gente vai mostrar o melhor Imagina Cê chega lá jogando point blank Aí cê morre e olha pra essa cara Aqui ó É Deixa eu deitar assim ó Analise sua vida meu filho Ele te julgando né Julgando você É o mais colorido e mais bonito Mas tem o Muca Porra É o Muca véi Enfim Tem muitos mousepads girados aqui ó Se liga Tem mais aqui ó Tem muitos mousepads girados galera Vou mentir esse daqui também Esse é o melhor Muita sedução O do Pato é muito louco Vai tomar no cu Olha O do Pato é bem louco Vou chamar a Disney aí Pato Cê tá fudido Dentes autorais Dentes autorais Dentes autorais Do Seven É muito de droga velho Caralho Ô moleque Ele apagou a marca do Guanaju Olha Os bonequinhos do LOL Mano os caras são muito loucos né velho Teu muito louco Tem mousepad vem comprar o meu aqui também É nóis O do Coelho vai ter Você autoriza a remessa Aí ó Vão fazer mais mousepad meu Vocês compram aí E fala Truta Metade pro Coelho lá Que ele tá precisando Usando de verba A gente A gente caca Pronto Mais Marcos ó Tô aqui na Rocket O Coelho tá testando ali O Oculus Rift ali atrás Ó Se liga ó Coelhinho ali atrás ó Muito difícil A gente tá configurando pra gravar o Oculus Rift Vocês vão vendo Em ambos os canais certo? E aí Tinha uma surpresa O O Truta me avisou Que Veio um cliente aqui Foi não foi não foi não foi não Gente Eu tenho que andar aqui ou eu só fico escorregando a bunda? O truquezinho aqui Eu quero dar a mão Dá a mão Dá a mão Isso aqui ó Ah tá É aqui O que que é o som na verdade? Então A gente tá gravando aqui É difícil O pessoal tá atendendo aqui A gente tá no meio do dia aqui da loja normal E aí o Truta veio me falar que o João Rafael Ele veio comprar um mousepad aqui E ele pediu aí O Truta falou Não Pati vem aqui Ele falou mano então pede pra ele assinar pra mim Então aqui ó João Eu mesmo vim aqui e assinei Não tá muito bonito Porque a minha letra é feia E porque eu não escrevo Eu só jogo videogame Então a minha letra é feia Mas aí ó Tá aí pra você viu mano João Rafael E eles vendem mousepads aqui Como vocês puderem ver Tem o do Muka Tem o meu né O meu mousepad que é muito lindo Sério é o mais bonito olha Que rapaz sedutor Enfim João Rafael salve Muito obrigado por ter vindo E você quiser vir aqui também comprar mousepad O endereço tá sempre aí na descrição Beleza? Tô indo lá que eu vou gravar com um coelho Então é nóis Não funciona não viado Então vai lá entrar no quarto porra Agora eu me buguei Tá tudo escuro Não tá chegando nada Eu também Esse vai ser o próximo Tenho muito medo dessa bagagem Sério Tenho muito medo Quem manda querer tirar foto Vai tirar foto Vai abraçar o demônio Tem que sofrer Ela tá com medo Beleza ó pessoal Pra fechar o vídeo É o seguinte Acabei de chegar em casa É eu não sei Eu não lembro se eu filmei os dois inscritos lá Mas os dois inscritos tombaram a gente na Rocket Eu dei carona pros moleques até a casa deles Os moleques piraram Foi bem legal Trocamos uma ideia Os moleques muito sangue bom mano Mas enfim Só pra fechar o vídeo mesmo Se você gostou desse vlog De mais esse daily vlog Completamente Tem um bolo no meu celular Se você gostou desse vlog Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu vou mostrar um negócio que eu comprei Mas é o seguinte Não é patrocínio Tá Ó Pessoal da DX Aqui é o mesmo É a mesma galera Desse negócio que eu vou mostrar Patrocina o Patife O Patife tá sem headset Ele tá usando um fone Do celular Entendeu Então pessoal Vocês sabem quem são vocês Vocês assistem meus vídeos Porque vocês me patrocinaram com a DX Então agora Esse aqui eu comprei Tá Não foi patrocínio Mas vende lá na Rockets E o truta me convenceu Que é o Gunnar mano Ô esse bagulho Esse ó Mano o bagulho é muito foda Ele é pra descansar à vista Pra quem fica muito tempo jogando e olhando pro PC E tal É muito bom um desse E não é barato Ah é barato Não é barato É caro Mas vale a pena Porque dá uma descansada foda na vista E principalmente se você trabalha com isso Tipo mano não tem muita comparação Tem algumas coisas que não tem como abdicar Eu tô uniformizado né Rockets Mas eu paguei Eu paguei Sério mesmo Eu paguei Eu parcelei no cartão Mas vale a pena Porque eu trabalho pra caralho nessa porra E manter a minha visão É parte fundamental do trabalho Eu não tô conseguindo abrir Mas a parada é um óculos que relaxa a sua visão Que te dá mais foco na tela Ele dá zoom Mano é incrível Eu usei essa porra lá na loja Você põe ele Ele dá zoom na tela Porque fora da tela fica tudo normal A tela fica maior A tela fica mais focada no seu olho É incrível parça É incrível Enfim eu não tô sendo patrocinado pra falar isso Quer dizer Repito Still Series Still Series Você já deu a DX Dá o headset Dá o mouse Dá o teclado Mas esse óculos é muito foda Enfim Foi um rolê irado Eu queria agradecer a todos vocês que apoiaram É Se eu passo uma tarde incrível dessa numa loja que nem a Rockets Não é a toa É por causa do apoio de vocês É por causa do seu like Do seu favorito Da sua inscrição Da relevância que o meu canal tem Então Eu só tenho como agradecer realmente Nada disso acontecer na minha vida Eu não teria uma tarde tão foda Agora são oito e meia É Eu tenho certeza que o vídeo das oito não foi pro ar Porque Não deu Cheguei oito e meia Como é que eu ia gravar um vídeo pras oito? Não dá Meu filho Mas eu vou tentar ocupar esse aqui o mais rápido possível Não sei se pra hoje ou pra amanhã Mas foi um dia realmente muito legal Beleza Rockets endereço na descrição Máquinas também E vocês vão ter vídeos de óculos rift Muito louco Meu Deus Muito louco E agora nas lives Me vejam de gunar Estou ostentando Ostentando É um óculos pra jogar videogame Muito foda É isso aí galera Só minha janta aqui Acabei de chegar Vou jantar isso aqui Rocambole Porque eu to magrinho aqui nessa forma Olha o tanquinho do pato de sifre I'm so sexy Paul my shirt Eu to magrinho assim bonito Porque eu to comendo rancambole na janta É isso aí que faz a gente magra e bonito Então é isso aí Beijo Tchau